Mais uma do futuro pai de seus filhos MC Brian na voz de Rick na profissão Um biru tipo MP40, cartucho 3, estralando coronha 3 no talento, tudo pato, toma dano então Vem me, vem me, vem me, vem me bucetando Vem bucetando, vou subir teu orgasmo hoje Igual subo o capa jogando então Vem me bucetando, vem, vem bucetando Vou subir teu orgasmo hoje Igual subo o capa jogando então Vem me bucetando, vem bucetando Vou subir teu orgasmo hoje Igual subo, tá ligado, tá ligado Que eu peguei de manhã esses dias Tô feliz demais, sou diamante no free fire Mestre no kit, satisfaz então Joga o botico pra trás, joga o botico pra trás Que na linguada eu te dei, finalizo com paço a gás Oi vem, joga o botico pra trás, joga o botico rock Na linguada eu te dei, finalizo com paço a gás Oi vem, joga o botico pra trás, joga o botico pra trás Que na linguada eu te dei, finalizo Que a nossa foda é ranqueada, se não goza perde ponto A nossa trans é ranqueada, se não goza perde ponto Vem me mamando, vem representando, vai manda um tchauzinho aê Que hoje eu tô gravando, vem me mamando Vem representando, vai manda um tchauzinho aê Que hoje eu tô gravando, vem me mamando Vem representando, vai manda um tchauzinho aê E o Brian tá te filmando DJ Rick que tá no beat é só tiro de fuzil Mais uma que explodiu Vem me, vem me, vem me, vem me bucetando Vem bucetando Vou subir teu orgasmo hoje Igual subo o capa jogando